Pouso Alegre recebeu nesta quarta-feira a visita de Rogério Greco, secretário de Segurança Pública de Minas Gerais e uma das maiores referências do direito penal no Brasil. Greco foi a principal palestra do sexto congresso jurídico realizado pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito do Sul de Minas e que teve apoio do Pouso Alegre Net. Em sua palestra, ele criticou a grande mídia, a guerra cultural que dificulta o combate ao crime e mostrou a evolução das organizações criminosas no Brasil. Falar um pouquinho com as pessoas a respeito daquilo que a gente está vivendo no Brasil. É um momento muito complicado, um momento onde a gente tem quase 90 facções criminosas no Brasil e a ideia é mostrar um pouquinho isso, mostrar um pouquinho a realidade daquilo que a gente está vivendo. Nós estamos muito felizes porque hoje estamos recebendo o doutor Rogério Greco e ele é uma pessoa muito importante no cenário jurídico nacional, não só de Minas Gerais, mas no cenário jurídico nacional. Estamos muito felizes porque certamente com isso se vai engrandecer ainda mais o nome da faculdade aqui e a qualidade do ensino que nós prestamos para os nossos alunos. O maior evento que a gente tem no ano e esse ano a gente conseguiu trazer o Rogério Greco, que é o secretário de Segurança Pública de Minas. E assim, para nós está sendo sensacional ter a presença dele na nossa faculdade. Esse ano o congresso foi um sucesso, a gente bateu a nossa meta. Até chegamos a ultrapassar um pouquinho, o salão vai estar lotado de gente para prestigiar a palestra do Greco. Obrigado.